Navegação com o Viggen O Viggen tem uma ideia diferente de atuação comparado a outros aviões Você só decola com ele se você tiver um plano que você vai fazer É decolar, usar os armamentos que você quer e pousar E ele é muito eficaz e também muito preciso se você já tem isso pré-planejado e bem definido E isso é feito graças a um computador de bordo, o CK-37 Porque na época que ele foi desenvolvido e utilizado não tinha GPS Então os engenheiros suecos inventaram uma combinação de sensores Envolvendo acelerômetros, giroscópio, radar altímetro, radar de solo Mapa cartográfico do teatro de operações Juntaram tudo isso no computador de bordo E esse computador vai checando se você está indo na direção correta, na altitude correta Na velocidade correta conforme é planejado E ele percebe também caso não esteja correto os sensores com o que você está fazendo Então por exemplo, se no mapa de computador de bordo ele está falando que você está indo para o norte Só que a bússola do radar indica que você está indo para o leste Ele vai falar, opa, tem coisa errada, você precisa corrigir Ou se você está indo no lugar do mapa que era para taxis de altitude O radar altímetro está detectando uma altitude diferente E você vai falar, opa, tem alguma coisa errada aqui e você precisa corrigir Eu vou ensinar a vocês como navegar entre os waypoints E se possível corrigir algum desvio, um drift que a gente chama desses waypoints Então como vocês podem ver no computador de bordo Eles tem uma sequência de botões B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 e B10 X, número romano E tem aqui, seguindo essa lógica de subir e depois descer Tem LS depois L LS é aeroporto de partida e L é aeroporto de chegada Que às vezes pode ser o mesmo aeroporto Mas no plano que nós temos de voo Que vocês estão vendo aí na sua frente agora Nós temos os waypoints P1, P2, P3, P4, P5 e o aeroporto de pouso Uma coisa que vocês tem que entender é que P é o waypoint de virada O waypoint que você vai passar com o avião E M é o waypoint de ataque, que é no caso o waypoint 3 Não está como o waypoint de ataque no nosso plano aqui Eu vou ensinar como vocês mudarem Porque de acordo com o briefing dessa missão O waypoint 3, o B3, tem um navio inimigo que a gente vai destruir Então, se eu clicar aqui no B3 Vocês vão ver um monte de informações mudar aqui Na verdade eu vou mostrar isso antes Por exemplo, P1 Mostrou que eu estou a 32 km de distância do waypoint P1 Se eu mudar para o B2 Mostra que eu estou a 51 milhas 5,1 milhas Uma milha sueca é 10 km Então eu estou a 51 km E se eu mudo para o waypoint 3 Vocês também podem ver que vai mudando A direção na bússola da navegação Não tem B6, não tem B7 Então não aparece lá para mim Então vamos lá Eu tenho aqui o B1 B2 B3 B3 É o waypoint de ataque Eu tenho que mudar ele de B3 para M3 Como é que faz isso? Então, na chave aqui de navegação do computador de bordo Eu viro para TACT Viro a chave de entrada e saída de dados para IN Desculpa, TACT Estava errado Vou girar o código 9000 E vou digitar o B3 Pronto 000 registrou tudo Vira a chave para a saída de dados Vira a chave aqui para ACT POS E como vocês podem ver O B virou M Então, temos o waypoint B1 B2 M3 B4 B5 E depois o aeroporto de pouso Então, vamos voltar aqui para a chave LS Que é o aeroporto de partida Que já foi informado quando eu liguei o avião E eu vou prestar atenção em duas coisas aqui Essas duas chaves A chave da direita é o slave do HUD A chave da direita é o sistema de altímetro do avião O da direita é altímetro barométrico E o da direita, desculpa, da esquerda é o radar altímetro Tem a letra R F é ligado, T é desligado Slave do HUD Se você estiver voando muito baixo Tipo a 100 metros do chão Deixe em F Num voo um pouco mais alto do chão Deixe em T Que é o que eu vou fazer aqui Então, vamos lá Vamos começar a fazer uma navegação E eu vou mostrando as informações para você durante o voo Então, pisar no freio Potência máxima Soltar o freio Quando essa linha horizontal que está crescendo Atingir as linhas verticais Eu posso puxar o manche E começar a subir devagarosamente Vamos subindo Levantar o trem de pouso E aqui O nosso sistema de navegação Já mudou para a gente ir para o waypoint B1 Que está indicado Por aquela barrinha amarela ali Então, está aqui Para trás da gente Vamos começar a fazer a nossa curva Vamos dar uma olhada no nosso HUD Ele está um pouco difícil de visualizar o que está acontecendo Vamos levantar ele Clicando aqui na lateral Pronto E temos as seguintes informações O ponto é a direção do waypoint B1 Do lado esquerdo temos altitude Baseado em radar altímetro E temos esses postes Essas linhas verticais Essas linhas verticais É para criar um cânion 3D Para indicar se você está dentro Da altitude Do plano de voo Para o waypoint 1 Então, se eu estiver muito alto Essas linhas Vão ficar abaixo da linha do horizonte Estou subindo Vocês podem ver Eu estou acima Eu estou acima desse cânion Criado por essas linhas Então, se eu descer E deixar essas linhas No meio do horizonte Artificial do HUD Quer dizer que eu estou fazendo voo Até o waypoint 1 Dentro da altitude pré-planejada Essas linhas verticais É como se elas criassem um corredor Lembra do Star Wars Primeiro Star Wars Quando o X-Wing Entra naquele cânion Para destruir a Estrela da Morte É justamente essa ideia Eu estou me aproximando do waypoint 1 Mais ou menos a 15 quilômetros Como a gente pode ver Pela distância ali embaixo do B1 E quando eu passar Pelo waypoint B1 Ele O computador de bordo Ah! Zoou aqui minha Desculpa O computador de bordo Quando eu passar em cima Do waypoint B1 Ele vai automaticamente Mudar para o waypoint B2 Vamos ver? Eu costumo Voar sempre um pouquinho Mais alto Que indica o plano de voo Então O bom do Do Wiggen É justamente Conseguir voar Bem baixo Mas Eu prefiro voar aqui Um pouquinho só mais alto Estamos se aproximando Do waypoint B1 E logo O computador de bordo Vai indicar Para a gente fazer Uma curva para a direita Para ir para o waypoint B2 Vamos lá Waypoint B2 Lembrando que O waypoint B2 É sobre uma ilha do rio Eu vou Ligar o piloto automático Aqui Clicando nesses dois botões Do lado esquerdo Aqui E agora eu vou ligar O radar Por que Eu vou ligar o radar? É Para ver se está tudo Ok Com o waypoint Então Para ligar o radar Eu pressiono O botão A1 Aqui está o radar Do lado esquerdo Eu vou diminuir Um pouco o brilho Para ver um pouco melhor O contraste E eu consigo Mexer o range Do radar Radar range Decrease Decrease 30 15 60 Aí Beleza Eu já estou conseguindo Ver o rio ali É que eu estou muito longe Eu também estou muito baixo Para ver melhor o radar Eu vou subir Eu estou um pouquinho mais alto Você estiver com o Wigen Melhor para esse radar Detectar as estruturas do solo Quando você está muito próximo do solo Ele não vê muito bem Alinhar o horizonte artificial E ligar O Donto automático De novo Beleza Então vamos lá O waypoint está em cima de uma ilha Bem na curva do rio Então para eu desligar o radar A0 Para eu ligar o radar Para eu utilizar o sistema de cursor Eu pressiono T1 Do radar Mexo o cursor com os comandos de eixo E eu já estou até conseguindo ver a ilha Bem ali no meio daquela curva Se o waypoint que esse círculo tivesse Aqui assim do lado esquerdo A gente precisava corrigir ele Para deixar ele bem no meio da ilha Então eu vou mexer o cursor Se você não estiver vendo o cursor Aperta T1 Coloco o cursor bem em cima da ilha E pressiono o comando T2 Pronto Daí esse waypoint é corrigido E baseado nessa correção Ele corrige para todos os outros waypoints E a gente vai olhar aqui para frente Estamos indo em direção ao waypoint E a gente até consegue ver a ilha O waypoint está localizado bem em cima Dessa ilha aqui Vamos ganhar um pouquinho de velocidade E ir para o waypoint M3 Que é o waypoint de Ataque Quando você está voando com o Viggen Com um piloto automático Para fazer curvas para a esquerda e para a direita É só usar o comando de trem para a esquerda E trem para a direita E depois o comando de trem contrário Para terminar a curva Então deixa eu passar por cima do waypoint B2 E vou dar o comando de trem para a direita Pronto Trem para a direita E sozinho O avião faz uma curva para a direita E eu aqui Nem com a mão no joystick eu estou Só esperando ele terminar e fazer a curva para a esquerda Desculpa, para a direita Para cancelar essa curva para a direita É só dar o comando de trem para a esquerda Então apesar de ser um avião complexo Porque ele tem suas próprias características de comando E de computador de bordo De frente de aviões americanos Vamos dizer por exemplo É um avião muito bom de se voar E bem prático Agora a gente está indo para o waypoint M3 Que é um waypoint de ataque Aqui Vamos se alinhar Eu vou cancelar a curva para a direita Com o comando trem para a esquerda Passou um pouquinho Beleza Lá vamos nós para o waypoint M3 Onde vai ter o navio Quando a gente vai para ataque A gente vira essa chave para tact Será que vira essa chave aqui também? Eu não lembro Quando for falar de armamento Eu informo melhor Que não é o caso hoje Mas como hoje é só navegação Vamos ver os detalhes aqui Voltar aqui para a chave act pos Quando o avião voa Em regiões planas Por muito tempo Ele não tem atualização de altitude Para saber se a gente está passando Por algumas marcas do terreno Para saber se está correto Então o erro acumulado De drift No voo planejado Começa a acumular E começa a aumentar Isso é indicado aqui No computador de bordo Então Quanto maior Esse número da esquerda O penúltimo número melhor Se aparecer um ou dois Aqui no último número Último dígito Quer dizer que está O computador de bordo Está detectando algum erro Então Vamos fazer o seguinte A mesma forma como a gente Corrigiu para o waypoint 2 Vamos corrigir para o waypoint 3 O waypoint 3 é exatamente em cima Do navio Que já está aparecendo no nosso radar Então de novo Aperta o comando radar T1 Corrige o cursor em cima Do detectado E pressiona o comando radar T2 Pronto Ele corrigiu A gente até consegue ver o navio ali Eu lançaria o armamento antinavio agora Que é Esse míssel aqui Mas eu não vou lançar Então vamos dizer A gente lançou Foi embora Agora vamos voltar para o waypoint B4 Voltar para a terra Para poder pousar Então eu venho aqui Eu estou indo para o B3 Clico no B4 Foi para a esquerda O indicativo Dou um trim para a esquerda E o avião começa a voltar Para a terra Sozinho Maravilhoso, né? Maravilhoso Lembrando que o waypoint 4 É em cima De uma ilha De um delta Um fosso De um rio Que chega no mar Então também é muito fácil A gente poder utilizar o radar E fazer essa correção De drift Vamos ver se isso vai ser necessário Ou não Como a gente está fazendo o voo Já Bem longo Em cima do mar Que é tudo plano O computador de bordo Não tem muita referência Para saber Se está indo tudo certo Então Talvez o acúmulo de erro Já esteja crescendo Aí ele vai acusar Que Opa Está meio diferente Era para a gente estar indo Nessa direção E estar indo em outra Corrige os cursos aí Chegando Vou cancelar a curva Para a esquerda Com o trim Comando trim Para a direita Vamos ao radar range Aqui Não tem uma resolução boa Ainda estamos muito longe Para conseguir achar a ilha Eu consigo ver Que já apareceu o número 1 Então já tem um acúmulo De divergência de dados Que o avião está detectando E que era para estar Aparecendo na navegação Então a gente vai precisar Fazer uma correção Utilizando o radar de solo Então vamos aproximar aqui Já conseguimos ver a ilha Ainda não Esse círculo É um indicativo Do onde está O waypoint Já está começando A aparecer uma ilha Ali O waypoint Não dá para ver direito O waypoint Que eu lembro Era exatamente Em cima da ilha Esperar chegar mais perto A gente vai ter Uma resolução melhor Do radar Para ver a ilha Bem Já conseguimos aqui Ver uma ilha Vamos ver se eu vou aproximar aqui Eu ainda estou Muito baixo Para a ilha aparecer Se eu estivesse mais alto A ilha apareceria melhor Mas aqui já dá para ver a ilha Aperto o comando Radar T1 Uso o cursor Para colocar bem em cima da ilha E pressiono o comando Radar T2 E assim atualizou o waypoint Podemos ver que o erro Desapareceu O waypoint Está aí Aquele ponto Em cima da linha Horizontal Está exatamente Em cima do centro da ilha Quando eu passar Por cima dela O computador de bordo Vai mudar De waypoint De P4 Para o P5 Eu vou até Aproveitar para desengajar O piloto automático 10 km Já vamos passar Por cima da ilha P4 em cima da ilha Ele vai mudar Para o P5 Desligar o piloto automático P5 para a nossa esquerda Está aqui a direção Do P5 Estamos a uma distância De 10 km Do P5 O aeroporto Para a gente pousar Vai estar aqui A nossa direita Em algum lugar Já está Até consigo ver A pista ali Vamos passar Por cima do iPod P5 L1 Que é a nossa Pista de pouso De chegada Até passei um pouquinho Mas a pista Está ali Vamos fazer Uma correção Aqui para a direita Para já se alinhar Com a pista Quando a gente Alinha com a pista E vai chegando Para pouso A gente vira A chave de navegação Para Landing P.O. Vamos abaixar o HUD Estou Meio rápido Mas já acionei O freio aéreo Para ir perdendo A velocidade Como vocês podem ver O ponto Do waypoint Da pista De pouso Está certinho Indicando ali Para a pista Eu ainda estou Meio rápido Acionar o Reversor do motor Usar os freios Também E chegamos Pronto Desligar o Reversor E assim A gente começa A taxiar Para fora Da pista E vocês podem ver Eu não usou Nem meia pista Para frear O Viggen Ele é planejado Justamente Para pousar E decolar De Pistas Secundárias Estradas O que for Preciso Por isso Que é importante A gente saber Também Colocar a direção De qual O Viggen Está decolando Para não ter erro No computador De bordo Beleza Isso é Com um Sistema Pré-planejado De waypoints Mas você Você também pode Por exemplo Entrar no servidor Multiplayer Que não tem Waypoints Pré-planejados E você mesmo Determina quais Waypoints Você vai Utilizar Quais alvos Você vai Atacar E você tem Como fazer Isso Eu vou Ensinar Na próxima Parte Desse Vídeo Em seguida Você Coloca os Waypoints No mapa Grava Isso No cartucho De navegação Coloca O cartucho De navegação No computador E você Tem seus Waypoints Aí Pré-planejados Vou fazer Algo Similar A essa missão Aqui Então Espero que gostem Tchau Tchau